Tem pra produtora o... Yeah! Isso é paranoia, mano, não demora muito, ok? Coça aí! Tá se focar! Tem que ficar! Tudo tá mal, like, eu vi o bandano, frio e pa que mata Quem sou de maia, depois dessa mano, vem querer afundar Tá chorapapa, tá chorapapa, tá chorapapa Tá chorapapa, tá chorapapa, tá chorapapa Tá chorapapa, tá chorapapa, tá chorapapa Nois! De tanto ganhar, formei calendário Hoje eu dispenso comentários Tá tipo queijo, você não é bom Queria e funde, agora queijo papa Isso demora de um grande respeito Cantar comigo é muito pesado Coloco fama, tos derrotados Tá chorapapa Isso é verdade, lança em direito E por acaso, matei o kudurista É resistência pra esse disputo O mundo da fama é complicado O tempo passarinho ganhou a asa Mano, agora tá voado Procuro fazer o kudurumutama Porque muito e falta é marginal Tu podes dar conta A maneira que eu componho tudo bem Também em quarentena Por isso vou pipocar nas calmas Tô a lutar comigo Visível, tá a me dar também Toda ideia, imagina você que tô a te ver Vai levar bem É ué Tudo tá malé que ouviu Cantando piripaque Mata quem sou de maia Depois dessa mano Trenqueria a luz Tá chorapapa 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 Nois Cantar com dupla sentido Não é difícil É casa normal Gosto de cantar kudurumutama Então cabe dela Dizendo que moro tem comida Se armaste é má que come Estou a bater com martelo Isto é kazenga Eu cato tolo Kudurumutama Nas costas a mínima coisa Eu cato tolo Domino o continente Tambarino Não me traz azia Cada rima que eu faço Mostro que o tempo não recua Saudade bate no peito Sei que você no meu coração Quês persuadiram Então vai à luta Macho tá querendo ser fêmea Por isso carrega a bateria Estou assassino Vou mostrar pra esses putas Eu sou paciente Estou assassino E vai direter Vai direter Vai direter Tudo tá malé Que eu vi o banzano Vire pra que mata Quem sou de maia Depois dessa mano Vem querer a fuz Tá chorapapa 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 Convosco é mesmo Mas você sempre é direito E não tô aqui Pra dar rebusado Barran Lemco era a quantidade Eu quero cantar Com o melhor do gueto Será que tem? Quero qualidade Sou muito bom Faço moroteio Sou nag e vem É você que não bebe água Sou bom atleta Mano acredita É braulho da letra Não gosto que me acordem Mano evita Levou chapada Quem tá enfrenta Assim tão é como Sou paciente Já malandrissa Olha recebe isso Como nada Mas cadê a nossa essência Tô de volta No Kuduro Um ralabeque Para os meus reiras Pois o meu golo Eu comprado E o vosso golo Eu com Ferrari Puto não brinco Um gajo é raro Roda vieta Para os emocionados Tudo tá malé Que eu vi o banzano Firi pra que mata Quem sou de maia Depois dessa mano Vem querer a fuz Tá chorapapa 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 Nois Que te avisei Yeah Foi mais um som Bem recebido Abraços vão Aí a Priscila Mestre Vancoca Aí o Mestre Bala Aí a nossa dama em geral Homem chibita Rei Juliano Paranoico Aí o Magrelo Matengo Da ideia DJ Aí o Tivo ali do cadeirão Jorge Manu Maria E o resto é Simônio Ok Ok Manda Mel de Mondeiro Aí o meu amigo Dramani Meu cota Yuri P Nene É assim que ele se chama Tá pipoca Tá pipoca